Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você publicar vídeos editados lá dentro do InShot diretamente para o Facebook. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTecFone. Bom, vou estar vindo até o InShot aqui dentro do meu dispositivo. Logo em seguida, já estou aqui com aquele vídeo editado, já fez todo aqui o processamento de estar baixando diretamente para o meu dispositivo e após isso vai aparecer aqui embaixo algumas opções e entre essas opções vai ter a opção de Facebook que você vai compartilhar. Aperta em cima e vai aparecer quatro opções e aqui você vai apertar em seu Stories, Desta vez. E após isso já vai estar direcionando você diretamente para o Facebook e aqui já está aquela publicação, aquele vídeo para você estar postando nos seus Stories do Facebook. Então é uma configuração muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTecFone.